Olá! Mais uma quarta-feira em Guaratuba. Hoje uma quarta-feira especial, claro, nós estamos aqui com a Carla. A Carla vai contar um pouquinho do seu trabalho e a Carla administra a sede praia da Associação dos Delegados do Paraná. Aguarde um pouquinho, só vamos rodar a vinheta e já voltamos conversar com a Carla. Legenda Adriana Zanotto Olá! Então, voltamos agora com a nossa conversa aqui com a Carla. Eu não vou falar o sobrenome da Carla, ela vai contar pra vocês, tá? A Carla tem um sobrenome alemão, então é um sobrenome difícil. Mas, gente, hoje a gente está aqui, mais um programa Elas, agradecendo a primeira você, que nos acompanha toda quarta-feira, que está assistindo o programa Elas, que acompanha todas essas histórias de mulheres, de empresários e empresárias que nos inspiram a continuar o nosso dia a dia. A nossa gratidão, a nossa principal apoiador, a Associação Comercial e a TV Guaratuba, que faz tudo isso acontecer. E hoje eu não poderia deixar de agradecer a Carla, que disponibilizou todo o seu tempo pra estar aqui conosco gravando mais um programa Elas. A nossa gratidão, Carla, por você estar aqui nesse momento, contando um pouquinho de você, do teu trabalho e da tua história. Obrigada. Carla, todo o programa Elas, a gente começa contando uma história, e uma história vem de um Era Uma Vez. Então eu passo o Era Uma Vez pra você e fique à vontade. Era Uma Vez. Era Uma Vez, uma moça que nasceu em Curitiba. Sempre tive o sonho de morar no litoral. Eu sempre gostei, sempre passeio as férias em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Até um dia que eu resolvi morar em Balneário Camboriú, onde eu fiquei 17 anos lá. Onde eu conheci meu esposo, hoje nós temos três filhos, um de 17, um de 13 e um de um ano e dois meses. Olha só que diferença das crianças. Eu não posso falar muito que o meu também, eu tenho um de 20 anos de diferença. É ótimo, é ótimo. É uma delícia, porque a gente está em uma outra fase de ser mãe, né? Isso. O terceiro filho, eu digo que a gente é mãe com açúcar. É bem isso. A mãe com açúcar. Então, depois de um certo tempo, nós morando em Balneário Camboriú, por causa do trabalho, eu voltei à Curitiba junto com a família. Depois eu ficava muito separada, foi trabalhar no ramo de hotelaria, apesar que eu sou pedagoga. Tenho pós-graduação em educação. Pedagoga? Em gestão empresarial e gestão educacional também. Onde eu mudei todo o meu foco, que sempre trabalhei com a educação, mudei tudo para o turismo. Lidar com hotéis, com o público diferenciado, né? Desde a época de Camboriú já. Desde a época de Camboriú. Fui à Curitiba devido a muitas viagens que eu fazia. Eu fui à Curitiba porque ela ficava no meio do caminho. Então, eu conseguia passar mais tempo com a minha família. E um belo... A Curitiba sempre naquela loucura, tudo muito longe, tudo distante, mesmo assim eu continuei viajando, nisso chegou uma pandemia, né? Uma pandemia que pegou todo mundo de surpresa. Ainda mais o ramo de hotelaria, o turismo foi muito prejudicado. Um belo dia, eu recebi um convite do diretor da Associação dos Delegados do Paraná, onde ele me chamou e colocou a ideia de profissionalizar o hotel deles aqui, que é uma pousada. E entramos em conversas, né? Começamos a estreitar os pontos, tudo onde eu assumi bem na pandemia. Daí eu trouxe toda a minha família pra cá. Toda a família. Esposo, filhos, né? E naquela época eu ainda estava gestante. Isso que eu estava pensando, que eu estava fazendo as contas, eu falei, nossa, mas em meio de tudo isso, ainda você estava gestante nessa época. Daí chegando aqui em Guaratuba, Guaratuba ela lembra, meio distante assim, uma bauneira camburiu. É uma cidade litorânea, é uma cidade ótima, é uma cidade excelente pra você criar os seus filhos. Pacata, tudo muito perto, tudo muito rápido, um pessoal muito simpático, acolhedor. Então, nós começamos a mudar um pouco a cara física da Associação dos Delegados, né? E devagar a gente foi colocando o nome da nossa empresa dentro da Associação dos Delegados. E Carla, como é que foi esse insight? Você, pedagoga, na área da educação, tá, morava numa cidade completamente turística, né? Balneário Camboriú. Mas como é que foi esse insight de ir pro ramo da hotelaria, que, vamos dizer, no primeiro momento não teria nada a ver com a tua área, né? Educacional. É, não tem nada a ver. Mas, ao mesmo tempo, tem. Eu tive, por eu trabalhar muito tempo na educação, eu acabei, é... Como que eu vou te explicar? Eu me sensibilizo muito com as questões, assim, da criança em si. Muitas vezes, o problema não é da criança. A criança, ela vai desenvolver um problema dentro da escola, mas quando a gente vai investigar, o problema tá dentro da família. E se torna muito, muito complicado você chegar pros pais e dizer assim, ó, seu filho não tem nada, quem tem problema é vocês, quem precisa de tratamento é vocês, seu filho é normal. Então, aquilo ia me judiando, judiando, judiando. E eu acabei tendo um problema de saúde, bem grave. Por não dar conta dessas questões e saber que não dependia só de você essa mudança. Não dependia somente de mim, daí eu tive um problema de saúde, que já era uma coisa mais genética mesmo, né? E é onde eu fui me afastando, eu fui me afastando, porque eram muitos problemas que eu acabava absorvendo pra minha família dentro da minha casa. Então, eu acabei me afastando e me afastando, daí aconteceu um insight lá onde eu me afastei completamente. E nisso eu comecei. Daí eu falei assim, o que eu vou fazer? Eu sempre fui muito ativa, eu coordenava escolas. A gente não consegue ficar parada. Eu coordenava escolas, então eu sempre fui muito ativa, gostava muito de estar por dentro de tudo. Daí, de repente, do nada, eu estou sem trabalho, não trabalho mais com a educação, quem vai ser aquela, o que ela vai fazer, pra que lado que ela vai. Daí eu comecei, ah, eu vou vender semijóias, ah, eu vou vender roupas, ah, eu vou vender perfumes, ah, eu vou fazer ns coisas, mas eu não me achava. Daí um dia, uma pessoa me chamou pra trabalhar num clube, num clube de férias. E eu achei meio estranho, achei, assim, complicado eu trabalhar dentro daquele clube de férias, pra trabalhar com venda, né, de títulos, tudo. Mas quando eu comecei a ler, assim, eu falei assim, nossa, é tão fácil. E o que eu mais gosto é sentar e conversar com as pessoas. Então, ao mesmo tempo, eu estava usando o meu estudo, na hora que eu estava conversando com as pessoas, entrando dentro da casa das pessoas, pra falar sobre esse clube. E nisso foi, e eu comecei, e comecei a trabalhar, e continuei trabalhando, e eu comecei a gostar, aprendi a ganhar dinheiro. Olha que legal! E comecei a ganhar dinheiro com isso, e comecei a viajar. Daí o mundo ali, em Balneário, Camboriú, foi pequeno, eu fui a Curitiba. Em Curitiba, a região metropolitana se tornou pequeno, eu comecei lá de Curitiba a viajar pra São Paulo, viajar pra Minas. Daí eu falei assim, calma, calma, eu tenho uma família, eu preciso retomar as minhas origens, né, e não perder as rédeas da minha família. E fazer com que essa logística ficasse mais fácil. Funcionasse e ficasse agradável, porque a família, ela precisa da mãe, né? A mãe, ela é uma peça fundamental, né? Numa família, ela é o encaixe de tudo. Entre filhos, né? E o marido, ela é o encaixe, onde a mãe consegue fazer com que as coisas, elas aconteçam naturalmente. E como eu ficava muito tempo fora, daí aconteceu, algumas coisas falhavam dentro da minha casa. e nisso logo veio uma pandemia, que fez eu dar uma acalmada, eu verificar tudo o que estava acontecendo com os meus filhos, marido, onde a gente teve tempo de a gente pensar e tomar um passo à frente. Veja, né, às vezes a gente olha algumas situações e eu vejo assim, dentro do que você está nos contando, que uma pandemia, né, foi um momento de reflexão e de repente, assim, não, é um momento de repente eu desacelerar um pouquinho esse ritmo e dar conta da minha situação primeiro, né, pra depois voar, né, novos voos e ir pra outros lugares. Então, a gente tem que sempre tirar de tudo isso uma lição positiva. Sempre, sempre. E olha só que prazer, hoje você está conosco aqui no programa Elas, fazendo a diferença em Guaratuba, né, mudando toda uma pousada que, né, já está com uma roupagem diferente por causa do teu trabalho. Então, e tudo isso porque você decidiu dar essa freada. Dei uma freada bem grande. Então, isso é muito bacana. Carla, conta pra nós, em todo esse processo, se tem algumas pessoas ou alguns momentos que foram significativos pra você e que você queira fazer referência agora. Ah, eu tenho sim. As pessoas que foram referência pra gente, pra mim, são os meus meninos que eu digo. Na época, eu não sabia que eu estava grávida de um menino. Fiquei sabendo quando eu vinha a Guaratuba. Mas o meu de 13 anos, o meu de 17, o meu esposo, eles foram peças, assim, fundamentais porque eles pediam que eu mudasse, que eu ficasse mais presente e onde a gente conseguia uma oportunidade, onde eu continuo desenvolvendo o meu trabalho, continuo sendo ativa, faço tudo o que eu preciso e eu ainda tenho eles por perto. Então, a minha família, eu digo filhos e marido, foram os principais. Foram eles que... Foram eles, isso, que me deram toda a força, energia, né? E sempre me deixa, assim, sempre um ponto a mais. O que eu posso fazer a mais pra melhorar? Então, é uma família de quatro menininhos. Que tem o marido, o marido, ele entra como filho também. É, o marido e três meninos. Três meninos. Olha só. E nisso depois, né? Depois, com o tempo, o Benício nasceu e foi ele que deu uma... Juntou mais a nossa família ainda. Ele foi bem... Foi o... Que uniu mais ainda. Aham. Ai, que delícia. E aí, a gente sempre brinca que quem manda lá no hotel é o Benício. E é sempre assim. É sempre assim, ele manda. Quando a gente é mãe um pouquinho mais tarde, é dessa maneira. Lá em casa não é diferente a Maria Vitória que dá as rédeas. Isso mesmo. Carla, falando nesse processo de gratidão, eu peço a tua licença para que a gente vá para o nosso intervalo. Sim. Agradecer aos nossos apoiadores, em especial, a SIG e a TV Guaratuba. A Associação Comercial de Guaratuba busca o melhor para a coletividade em prol do benefício das empresas e do desenvolvimento econômico. Almeja pelo desenvolvimento sustentável de Guaratuba e que possa ser usufruído pelos empresários, colaboradores e a sociedade em geral. Venha fazer parte da SIG. Fone 4198-501-1741. Voltamos aqui com a nossa conversa com a Carla e agora, no nosso Direto ao Ponto, a Carla vai nos contar. Carla, como é que é o teu dia a dia? Qual que é a atividade da Carla nesse ramo da hotelaria? Como administradora da nossa sede praia aqui dos delegados do Paraná, como é que funciona a tua atuação? Além dos delegados que são sócios da DEPOL, que é a Associação dos Delegados de Polícia do Paraná, nós atendemos o público externo também. Além de eu fazer a captação desse público externo pra entrar, pra poder se hospedar dentro do hotel, eu também entro em contato com grupos pra trazer também naquela baixa temporada, onde o hotel fica com pouco rotatividade de hóspedes, a gente traz os grupos também. O hotel é composto com restaurante, a rotina do hotel é normal, você chega, você tem um serviço de quarto, você tem roupagem de cama, cama e banho, e café da manhã também é incluso na diária. No hotel nós temos duas piscinas, uma adulta e uma infantil, que tem um trocador de calor, onde mantém a água agradável, não quente, agradável, né? Depende também do clima externo também, porque a nossa piscina é aberta. Possuímos estacionamento externo, certo? É estacionamento interno, perdão, que também nós não cobramos. Então a minha rotina, ela vai tanto de uma recepção, quanto de uma captação de cliente, como a verificação, como que está o serviço de quarto, como que está o andamento da cozinha. É administração do hotel como um todo. É administração geral, geral. Eu só não faço a parte de manutenção, que isso eu deixo para o meu menino maior. Para o meu esposo, ele faz isso muito bem. Então, na verdade, hoje não é só para os delegados, não é só para... Por exemplo, a Rossani gostaria de se hospedar? Ela pode. Seria um prazer te recebê-la lá. Que bacana. Seria um prazer em recebê-la lá. Eu achava que era só para associados. É, a maioria das associações hoje, elas estão abrindo, porque os sócios, eles acabam não conseguindo sustentar o hotel. Então precisa ter uma rotatividade. Então um espaço tão bonito, com uma área verde muito gostosa, extremamente bem centralizado, é ter dó de deixar ele fechado. Nove meses do ano, né? Sim. E só aproveitar na... Só aproveitar naqueles três meses. E a manutenção, ela acontece sempre? Ela acontece sempre. Não tem como esperar só a temporada para fazer tudo o que precisa ser feito, né? E que aí a gente depende de recursos para isso. Isso mesmo. Daí o recurso, ele tem que ser muito alto, muito rápido. E aqui em Guaratuba, às vezes a gente não consegue o tempo hábil para poder manter tudo certinho, para você abrir uma temporada, para você receber os turistas, né? Ou os próprios sócios. Ah, entendi. Então a gente sempre mantém o hotel sempre arrumadinho, organizado, né? E mantendo a pintura certinho, o padrão, assim a gente mantém o mesmo, para não ter que correr no final do ano. Sim. Ou seja, lá em junho, quem tem muitas pessoas que gostam de férias, no frio, na praia. E para movimentar também, né? Nós estamos fazendo todas as quartas-feiras um, tipo, um bailãozinho. Um bailão, né? Nas quartas-feiras. Uma domingueira na quarta-feira. Que começa às oito horas da noite e vai até umas vinte e três e trinta, meia-noite, para aquela pessoa que às vezes querem comer alguma coisinha, um petisco de boteco. Hoje vai ser a noite do pastel, né? Dos pastéis. Com música ao vivo, estamos com um grande parceiro, o Thalisson, que vai sempre tocar para a gente. e estamos movimentando isso nas quartas-feiras. Olha que bacana, é mais um diferencial. E veja só, você pode terminar de assistir o programa Elas e correr lá para o hotel. Ainda tem idade. Que ainda dá tempo de curtir essa noite lá no hotel, junto com a Carla e com a família dela. Que bacana, Carla. E me conta uma coisa, Carla, para quem ainda não conhece, quais são as redes sociais, endereço, como é que faz? Como é que eu faço para fazer uma reserva com vocês? Isso. Nós temos o Instagram, né? Também que você pode entrar em contato ou via telefone, que seria o WhatsApp, ou via telefone mesmo. Posso falar o número? Pode, vai estar aqui no vídeo também. Seria o 9977-2026, eu só sei falar ele assim. Ele tem o WhatsApp também. E você ligando, fazendo reserva com a gente, a gente consegue te atender, falar o número de pessoas, a gente já faz uma cotação para você, tudo, né? Por esses dois meios, você consegue. O hotel, ele fica situado na rua Dr. José Mugiati Sobrinho, 479, bem no centro aqui de Guaratuba. Ah, não tem... Na rua da Nissei, próxima à Caixa Econômica. Ah, é bem central. É bem central mesmo. Ah, que joia. É um espaço bem gostoso, quem vai lá, sempre fala, eu vou voltar e volta. E indicam. Isso que é bom, né? E indicam. Essa é a melhor resposta que a gente pode ter dos nossos clientes. Isso mesmo. Que maravilha. Carla, todo o programa Elas termina sempre com uma dica de ouro, com você não vai ser diferente, eu vou pedir para que você deixe para as pessoas que nos acompanham, uma dica de ouro da Carla, uma dica de ouro de você como empreendedora, que teve toda essa reviravolta na vida, né? Para ir para a questão do turismo. Deixa uma dica para nós. Sim. Então, a minha dica é assim, às vezes, quando você vê que está o tempo nublado, você olha assim, nossa, vai vir uma tempestade, vai vir destruir tudo. Às vezes, a tempestade passa e aquele tempo que a tempestade está caindo é o tempo da sua reflexão. A reflexão que você vai ter, que no outro dia vai estar um sol lindo, maravilhoso e você vai estar com a tua mente totalmente limpa, tranquila e brilhante para você seguir o caminho correto. Essa é a dica. Então, a pandemia, ela veio, sim. Ela prejudicou muitas pessoas, muitas pessoas passaram muitas dificuldades, passaram fome, perderam empregos, perderam, muitas pessoas perderam a capacidade de acreditar no dia de amanhã. Mas ela veio para nos ensinar muita coisa. Então, quem for sábio, já entendeu o recadinho que eu estou deixando. A pandemia, ela veio para melhorar o ser humano. E é isso mesmo, a gente tem que saber aproveitar, né? É, saber aproveitar. É aquela historinha de fazer do limão a limonada, né? É mais ou menos. E não esquecer de botar o açúcar. Olha, Carla, que delícia de conversa. Eu fico muito agradecida mais uma vez por você abrir o espaço para conversar um pouquinho, contar um pouquinho do hotel, da tua vida para nós. Muito obrigada. Então, a gente fica muito feliz mesmo. Obrigada pelo espaço para conversar com vocês. A nossa gratidão. E a gratidão a vocês que nos acompanham toda quarta-feira. Não esqueça, curta, comente, compartilha, deixe seu comentário, encaminhe esse programa para outras pessoas para que a gente possa estar divulgando histórias como essa e logo a sua. Até a próxima quarta-feira. Seja bem-vindo à Evolution Soluções em Tecnologia. No coração de Guaratuba você encontra os melhores equipamentos e acessórios, carregadores, fones, câmeras, impressoras, cartuchos, os melhores roteadores e tudo mais que você pensar em informática. As principais marcas e modelos de computadores, notebooks, podem estar à sua disposição aqui em nossa loja. Seja na plataforma gamer, para a sua empresa ou home office. Nós temos o que você procura. Na Evolution você também encontra assistência técnica personalizada, com diagnóstico preciso e soluções com toda agilidade, transparência e a confiança que você precisa. Empresário. Conheça as soluções Evolution Empresarial. Visite nosso showroom ou solicite a visita de um de nossos consultores. Nós temos o sistema de gestão ideal, programas de assistência técnica local e planos inteligentes para você acompanhar bem de perto a evolução do seu negócio. Venha para a Evolution Soluções em Tecnologia. Aqui somos referência em eficiência, praticidade, agilidade e qualidade. e necessidade.